Estou me perguntando que eu sou meio capitalista Porque eu ganho o meu dinheiro Não tenho um dom de ser racista Quem vive à costa da mulher Ou é-se o homem gayista Sou uma mãe realista Sou uma mãe realista São maneiras de viver Mas à costa de trabalho Ninguém vai arrefecer Por isso minha menina E com poucas mais acertadas Olha que eu estou no trabalho Estão de relações cortadas Trabalhar, trabalho ou burro E tem pouco resultado Que trabalha toda a vida Só por uns pais de calçado E és meu escritadinho E até anda desverrado E eu quero dois de tabu Tu anda, esquece um regalo E quando descer para baixo Vai levar a teu bala Desce agora, meus senhores E a verdade vos direi Vamos parar um bocadinho Mas eu logo voltarei Mas eu logo voltarei E ao povo da Pela-teia E ouvirei tudo que adorei E podendo-me ser E podendo ser vencida Vou falar de outras maneiras Vou falar de outras maneiras Sou uma mãe compactual Já sabes o falta a carroça Porque a burra já aqui está Tu queres que eu te leve a cabal E aqui só está a sua casa Mas agora uma boa tarde Porque vêm os principais E cantando os seus patuais E daqui cantando as mães E agora é para ti, menino Porque tenho autoestima Que se chama, não, só não gosta E toca bem a concertina Toca bem a concertina Num olhos para mim, meu patrão E agora está tudo para ti Determina-me a tua mão E agora está tudo para ti